Neste filme, você aprenderá passo a passo como esvaziar a bexiga. É relativamente simples, mas requer um pouco de prática. Comece lavando as mãos com água e sabão. Lembre-se também de lavar os polegares. Pode ser usado álcool em gel se não houver um local adequado próximo. Asegure-se de ter todo o equipamento necessário antes de começar. Você vai precisar de um catéter do tamanho apropriado, lenços umedecidos ou sabão com pH neutro, água e talvez um espelho que possa ser amarrado à coxa. Abaixe as roupas para se mover mais livremente durante a cateterização. Posicione-se de maneira a conseguir abrir as pernas para facilitar o acesso à uretra. Se for mais fácil, mantenha as pernas separadas por um dispositivo especialmente desenvolvido para isso. O catéter está protegido por um tubo que deve ser separado dele antes do uso. Primeiro, segure o catéter com uma mão pela parte inferior. Então, quebre o selo transparente torcendo as partes superior e inferior em direções opostas. Mantenha o catéter na posição vertical e separe as duas partes até sentir uma leve resistência e ouvir um clique. Incline a parte superior para a esquerda e para a direita para liberar o catéter. Esvazie a água do tubo inferior e guarde para descartar o catéter depois. O catéter deve ser mantido numa superfície plana a qual você tenha fácil acesso. Asegure-se de não encostar na parte lubrificada com a sua pele ou suas roupas. Para prevenir a introdução de bactérias na uretra e na bexiga ao usar o catéter, deve-se limpar bem a área ao redor da uretra. O processo será mais simples se amarrar um espelho na sua coxa. Afaste os lábios e lave a abertura da uretra. Lave da parte frontal para trás, para evitar a contaminação por bactérias e infecções. Use cada lenço umedecido apenas uma vez. Asegure-se de que o catéter não encoste em nada antes de introduzi-lo na uretra. Se tiver encostado, use um novo catéter. Encostar na pia, em suas roupas ou na pele, por exemplo, irá contaminar o catéter e poderá causar infecções. Para ajudar na inserção do catéter, é importante estar relaxada. Insira o catéter na uretra com calma e delicadeza. Faça movimentos suaves. Insira o catéter até que ele alcance a sua bexiga e a urina comece a fluir. Então, introduza por mais alguns centímetros. Quando a urina parar de fluir, mexa-se um pouco e adote uma postura ereta para garantir que a bexiga esteja completamente vazia. Retire o catéter devagar para garantir que todo o resquício de urina seja drenado da base da bexiga. Você pode descartar o catéter e a embalagem no lixo comum. Não jogue pela descarga. Lave as mãos e o processo estará completo. O processo de cateterização deve sempre ser feito sob a orientação de um profissional da área de saúde. As instruções fornecidas neste vídeo visam somente acompanhar as orientações que já lhe foram oferecidas.